Bíblia Sagrada, Salmo 27 É para vós, Senhor, que ergo o meu clamor. Ao meu apoio, não fiquei surdo a minha voz. Não suceda que, vós, não me ouvindo, eu me vá unir aos que desceram para o túmulo. Ouvi a voz de minha súplica quando clamo, quando levanto as mãos para o vosso templo santo.